Estamos de volta com o Brasil das Gerais, falando hoje sobre energia vital e saúde quântica. E a gente terminou o último bloco com o Maurício, contando um pouquinho do trabalho dele, mas explica melhor pra gente o que é sincronicidade e como que você trabalha com essa técnica. Tá. Sincronicidade é um termo que foi criado por Jung, que diz que situações ou questões não são aleatórias, e sim pra um determinado motivo. A terapia em sincronicidade é o mesmo. Como fala-se de terapia holística, a gente trabalha o todo. Então, cada desequilíbrio está relacionado a vários fatores. Então, no meu caso, eu uso várias técnicas para absorver essa informação e tratá-la, para que a pessoa possa ter uma qualidade de vida adequada, né? Uma qualidade de vida melhor nesse mundo louco de tanta informação. Por exemplo? Pois é. Eu uso a radiestesia como um instrumento de informação, escutação, né, do corpo humano. Eu uso a adormitia do elesbão, por exemplo. Que é o pêndulo. Exatamente. Para corrigir alguns chakras, alguns pontos, eu uso cromoterapia, eu uso florais, que é justamente para poder chegar a um determinado ponto aonde essa pessoa saia do meu consultório com a qualidade de vida, sem queixa. Então, inicialmente, desculpa, inicialmente é feito o trabalho de psicoterapia, né, de escutação das queixas do cliente. Com isso, como eu tinha falado anteriormente, que a gente faz a leitura do cérebro do cliente também, ao escutar as queixas, você já vai pegando a informação de qual órgão, de qual sentimento, de qual pensamento constante que ela vem tendo, que vai massificando essa qualidade de vida dela. E aí a gente parte com essas técnicas para ir fazendo a correção. Então, a pessoa tem uma vivência melhor, sem uso de química, né, de... Enfim, uma qualidade de vida bem melhor. Eu queria também conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, Vira. É, você trabalha diretamente com os chakras, né, que o Clóvis até já entrou um pouquinho aí nesse assunto, mas vamos esclarecer melhor para o pessoal de casa. O que são os chakras e como que eles podem ser harmonizados? Nós temos sete chakras, temos vários, mas sete que são os mais importantes de imediato, que a gente deveria prestar atenção. O chakra número um, que é o raiz, que inclui a perna, da cintura para baixo. O segundo chakra, que é a parte do umbigo, que é essa parte onde ficam os rins. Abdomen. Depois, o terceiro chakra, que é esta nossa parte aqui, que é o estômago, que são as nossas emoções, que a gente chama de corpo emocional. Que esse, prestem atenção, esse pega. A maioria da população vive com emoções sem controle. As pessoas vivem com esse chakra e muito, muito congestionado. Então, nessa época aqui de frio, muita sinusite, muita labirintite, muita enxaqueca. Por quê? Este chakra está congestionado. E como aconteceu com a Mariana, acontece com a gente. O que aconteceu com a Mariana? Represas. A cidade de Mariana, né? Cidade de Mariana. O rompimento da barragem de Tundão. É. Rompe também o nosso corpo. Internamente. Rompe. Por quê? As barragens psíquicas estão congestionadas e as represas precisando de reciclar. Aí vem o quê? Vêm as doenças? Vêm as doenças. E vem o quê? Excesso, labirintite. Por quê? Tudo que vem aqui, você pensa demais. Você está no computador o dia inteiro. Você está no trabalho. Cabeça está a mil por hora. Aí suas emoções, mil por hora. O que acontece? Pum! Estourou dor de cabeça. O chakra fica o quê? Yang. Na medicina chinesa, eles chamam de yin yang. Então, excesso de congestão. Excesso de yang. Fica o quê? Dor no ouvido. Otite. Excesso de yang na cabeça. Aí vem a alimentação, que é a parte do primeiro chakra. Tratar de exercícios físicos. Alimentação. Não trata. Congestão no terceiro chakra. Aí vem o chakra cardíaco, que é o chakra do sentimento, das emoções. E é o chakra do corpo mental. A minha mente, ela tem que funcionar a meu favor. Através de quê? Através de pensamentos saudáveis, hábitos saudáveis. E através do estudar. Ler livros sobre amor, você desenvolve esse chakra. Esse chakra se trata da minha relação, como eu lido com o amor. Em geral. E esse chakra aqui, ele é tudo. Ele está completamente ligado ao primeiro chakra. Então, se ele não funciona, eu vou ter problemas de pulmão, eu vou ter problemas de coração. E às vezes ele não funciona e está congestionado. Porque o amor está aí, mas eu prefiro não dar olhar para ele. Então, vai congestionando. Isso aqui vai ficando duro. E aí é onde eu vou ter problemas também, na circulação do corpo como um todo. Esse chakra aqui, ele pega um pouquinho mais pesado. Porque ele está ligado, daqui para cima, são chakras espirituais. E esse chakra aqui, ele está ligado com as causas de reencarnações do passado. Geralmente, processos kármicos. E esse chakra aqui, a minha percepção, a minha crença. Se eu durmo com a boca aberta e eu creio que entrou uma mosca dentro de mim, e estou doente porque eu acho que é a mosca, ninguém vai tirar isso da minha cabeça. E eu vou morrer mesmo. Porque eu estou achando, mas ninguém tira. Então, eu preciso de tratamento. E esse chakra aqui, é a minha relação com o divino, que é o sétimo chakra coronário. Esse aqui a gente chama de terceiro olho. E esse aqui de laríngeo. Cardíaco. Emocional ou plexo solar. Agora, esses chakras, eles têm comprovação física. Eles são energias, sim. São rodas que rodam. São os nossos eixos para mim estar viva. Mas eles funcionam juntamente com o meu sistema de glandular. Então, eu tenho que entender um pouquinho também, quem sou eu. Para mim entender, que eu sou um ser feito de emoções, que eu preciso me educar em todas as áreas, que essas emoções vão afetar o meu sistema emocional, essas emoções vão afetar o meu sistema glandular. Imunológico, né? Imunológico. E os hormônios meus vão desarmonizar tudo e eu vou estar doente. Então, por exemplo, esse chakra aqui, que é da tireoide, tireoide. Esse chakra, quando eu não durmo direito, ele produz, por causa desse chakra aqui, do estresse, vai afetar esse aqui e vai precisar, a primeira coisa, o quê? Dormir. Está com dor de garganta? Tem que dormir. É interessante que o que faz o chakra ficar bloqueado são o que, no meu caso, eu chamo de combo emocional. Quando você junta, por exemplo, uma vergonha ou você sente vergonha de alguma coisa, você acaba sentindo vergonha de ter sentido vergonha. E depois você acaba sentindo ou uma tristeza ou uma raiva de você mesmo por ter sentido vergonha da vergonha. E depois acaba sentindo medo porque você criou-se uma sincronicidade de situações o qual você não conseguiu resolver nem com você mesmo e nem com o próximo. Porque se o campo está vibrando nessa qualidade, vai atrair. Exatamente. E a sua frequência vai baixar. A sua vibração vai estar correta. E como mudar essa frequência? Então, todos esses trabalhos são exatamente para fazer essa transformação. Todos esses trabalhos que nós estamos fazendo aqui, todos eles equilibram. Equilíbrio. Equilíbrio, o indivíduo. Equilíbrio, o corpo e a... Quando ela falou da respiração, quando eu a oriento uma pessoa, respira pelo nariz, solta a bela boca. Se ela fica tonta, significa que o sistema de luta ou fuga dela está descompensado. E esse sistema de luta tem que ser harmonizado onde? Coração. O sistema de luta ou fuga, se você... É dado para o ser humano, para ele correr, no caso de um ataque do leão numa selva. Mas, na vida prática, acontece, eu vou atravessar a rua ali, e vejo um cachorro que corre atrás de mim. Todas as vezes que eu for atravessar uma rua, que eu vejo um cachorro, eu não vou atravessar a rua. Mas aí, Equitá, você consegue pegar, com a ajuda do pêndulo, o pulmão direito em três e o pulmão esquerdo em duas partes. Você consegue observar qual dos cinco, no caso, que não está funcionando. Se você está respirando mal, com um desses, você não está recebendo a energia vital no seu corpo por inteiro. E aí, você não está saudável. Mas, às vezes, tem certas coisas do passado da gente. Por exemplo, vou dar um exemplo meu. Quando eu era criança, eu ganhei, eu ficava pipada todo o Natal de quase morrer. E tinha que tomar antibiótico. Quando eu estava com 40 anos, eu falei, isso não está certo. Aí, eu fiz uma prece, pedi meu anjo da guarda, que nós temos um anjo da guarda, 24 horas, eu posso pedir para ele o que eu quero, e deu o que eu pedi. E eu pedi. Me mostra o que, se tem algum componente emocional, que está me fazendo gripar. No outro dia, eu fui tomar banho em 10 horas, veio a resposta. A criança, a boneca de cabelo, que a sua irmã ganhou e você não. Ou era um trauma do passado. Um trauma de criança. Chama memória celular. Se eu tivesse uma memória celular negativa com relação à televisão, eu não estaria aqui agora de jeito nenhum. Se eu tiver uma memória negativa de subito, medo de elevador, memória celular negativa. Vocês tratam esse tipo de trauma? Isso basicamente é o que nós tratamos na escola. A gente usa muito a respiração no sentido de exalar o mais profundamente e longamente, por exemplo. Sim. Por exemplo. Então, quando eu exalo, eu aciono em mim um sistema nervoso, que é o parasimpático, que vai equilibrar o sistema de fuga, de ataque, né? Sim. Que é o que mais nós usamos na nossa cultura. Então, quando eu trabalho na exalação, eu vou centrando, vou me centrando e vou vendo a minha sensação em que parte do corpo, as células, onde ela guardou o trauma. E aí eu vou trabalhar no desbloqueio. E às vezes a pessoa não tem nem noção de que tem algum trauma, nem sabe o que aconteceu, o que está provocando aquele sintoma. Não, a maioria de nós não tem noção. Gente, infelizmente, eu tenho que chamar agora mais um intervalo. Não saia daí, porque no próximo bloco, o Clóvis vai mostrar pra gente como funciona o pêndulo. Tchau, tchau. E aí 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 E aí